Essa próxima música é uma versão de uma música de uma cantora que eu amo, que é a Sarah McLachlan, uma versão da música Do What You Have To Do dela. E foi o Dudu Falcão que escreveu para mim. O amor é inocente, o erro somos nós. O amor deixou a gente, livres, soltos, tão a sós. Não sei o que eu faço, você faz o que quiser. Não sei, eu deixo, eu passo, você faz o que quiser. Eu tô aqui pra te dizer que eu não sei deixar você ir. Eu do seu lugar, tentando achar, você é o meu. A porta, a vida aberta, meus passos seguem o seu. Me diz o que eu faço, você faz o que quiser. Me diz o que eu faço, você faz o que quiser. Eu só sei que eu reconheci, eu não sei deixar você ir. Não sei deixar você ir. Brilha tanto pra queimar, Mais devagar, mais devagar. Se queimasse tudo, ainda sobrava tanta coisa de você. Eu sei o que eu faço, você faz o que quiser. Eu sei o que eu faço, você faz o que quiser. Quando eu disser, sem mentir, que eu não sei deixar você ir. Não sei deixar você ir. Eu não sei deixar você ir. Eu não sei deixar você ir. E até onde vai? Essa linha que é nossa, louca pra entender. Pega o meu dicionário de você. Quando vamos voar? Quando sair sem voltar? E quando a hora chega...